Em começo de janeiro a folia eu já formei E já tá tudo prontinho pra cantar pra santo rei Ai, ai, santo rei, ai, ai, santo rei Pra santo rei eu já formei a folia Os batedor de cachos pare a seu conversei E também dois violeiros vão tocar pra santo rei Ai, ai, santo rei, ai, ai, santo rei Pra santo rei eu já formei a folia Eu serei o cantador e pra isso eu já ensaiei E espero só janeiro pra cantar pra santo rei Ai, ai, santo rei, ai, ai, santo rei Pra santo rei eu já formei a folia Para receber a prenda, a bandeira eu preparei São seis dias de presépio em nome de santo rei Ai, ai, santo rei, ai, ai, santo rei Pra santo rei eu já formei a folia Pra santo rei eu já formei a folia Pra santo rei eu já formei a folia